Galerinha, haha, pra quem achou que aqui não tinha, não tinha carne, aí ó, uma costela da hora, hein, nossa rapaz, esse troço tá derretendo, hein, olha, ó, o peso da faca, hein, nem forçar não vou, deixa eu fazer aqui o trem aqui, olha, esqueci meu pauzinho de selfie lá no carro, não vai dar pra filmar muito bem, hein, que eu tô segurando com a mão no celular, filmando com a outra, ó, tá derretendo, rapaz, olha, isso aí, aquele que achou que tava comendo só frango, só queijo, olha, ó, ficou muito boa, hein, Costelinha no sal grosso, preparada no capricho, hein, vamos degustar, o pessoal falou que aqui não, aqui tem tudo, gente, tem picanha, tem costela, tem o que você quiser aqui, é só você procurar, fechou? Bora comer uma costela, então, aí, ó, pronto, tá mostrado, hein, direto da Suíça, a costela aqui, ó, a costela, se eu não me engano, ela é argentina, ela vem da Argentina, então, um abraço para los hermanos de Argentina, como está lá selecionado argentino? É, é, hum, cara, muito boa, molinha, uma delícia, tá ótimo, não basta pagar o chá, daí, ó, aqui também tem, hein, Tchau, 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 tchau.